Ah, meu Deus do céu, estou sem fone, por isso que eu não estava te escutando Tô com ódio desse Jack, hein, também Corta umas e outras, cortam de menos Como é o contrário de cota? Não, umas não tem nem cota, né? É, é isso Qual é o contrário de cota? Não tem não, acho Boicote É Elas devem ter odiado mesmo mandar ele embora, porque elas queriam mandar uma brasileira Mas os brasileiros não deitam, né? Mas eles procuram coisa, viu? Eu nunca vi, é como se estivesse procurando um cabelo no ovo da galinha Vai, Tessa Vai, Tessa Já foi tarde, Tessa Sani, você é mentiroso, viu? E faz Como é que pode inventar uma fic daquela, vai falar da mulher E eu abestalhado, ainda acreditei em tudo, hein? É Você tirou aquilo da... você inventou aquilo ali naquela hora, foi? Foi Ainda falou o nome do menino, ainda tocou o nome do menino Foi, ainda citei o exemplo Desgraçado A menina com a... com o Boronão Com o Bet, né? Ué, o Bet desse era da Victoria É, e a... É, e a outra com... com um que não tiraram do cu pra dar esse negócio a ela Seria tudo, né, amigo? Se tivesse um índio e uma noite, eu ia gostar, viu? Eu ia gostar também Porque eu acho que falta isso em Rupô Às vezes Eu acho que Na temporada da Rupô, especificamente Eles não dão muito Muito critério pra Rupô Ficam olhando só o Maxi Challenge E pra mim, tipo, não era pra ser Então não era nem pra se preocupar, hein, bonito Poderia em qualquer coisa A bolsa só ia de calcinha, tava assim Vem, a bolsa foi muito cara de pau, hein? Eu tô adorando a forma que o Brasil tá julgando Porque eles tão colocando o mesmo valor Nas coisas Tipo, não adianta nada Você ir vendo o desafio Sendo que você tá podre na Rupô, né? Perdeu... Ou você arrasa nos dois Ou coloca a premiação nos dois Mas durante a temporada inteira É O Maxi? Não Ou o Mini? Mini A Lorelei é a pedaurena Meu Deus A Kelly sempre tá com a energia lá em cima, né? Eu gosto da lenda, viu? Ela é tudo Ah, mas esses 15 minutos é balado É muito tempo, sim, né? As palestras dele estão tendo 5 Mas é tudo pra ela Porque ela já é partida Não é o cabelinho O cabelo, sim Ainda para de fazer pra bater papo Tá, ótimo tempo Olha, nós barbarizados Olha a menina Pandora Tô linda Você é elogiando todas Terminando com a Pandora Olha a menina arrasar Olha a Pandora Olha a maquiagem dela, amigo Arrasou Tá linda Tá linda Trinta minutos pra cada lado Ah, que massa, né? Ah, é por isso que elas pegaram duas coisas, amigo Uma pra cada lado Uma pra cada lado Passado É Queen e King Olha a metamorquide, menino Arrasou Olha essa também Arrasou Oi Olha a Victoria pisou Feito Drag King de novo Ela arrasou Oi Sempre Britney Será que foi? Ai, uma batada Ela e os peitos, né? Era a Arizona e a cachaça Ela e os peitos O da Lorelei Não gostei, não Não tem nada Também não Pra mim não tem nada de mercado É aí Tá, é feio Ah, doi Ela viu? Ficou legalzinho também Esse fotógrafo não é bom não, amigo Vai passar tirando no celular As fotos Lenda Cresceu Ai, mais uma Quem será? Vai ser a outra Vai ser a outra, então A do Demônio A Pandora Não Vai ser a Pandora Eu acho que vai ser a do Diabo Não é não? Ah Por isso que botou ela falando, né? E o cabelo dela É pintado na metade também Elas gostam, né? O de quem? Da Que ganhou Acho doce Só que tá mais desbotado É mesmo, cabrunco E o cabelo da Pandora Também tem o preto e branco Só não é na metade É uma coisa Delas, né? E a gente já sabe, né? Que a menina vai fazer a Inês Brasil A Victoria, né? Graças aos comentários Que eles não se seguem É a Victoria, é? É Agora ela é corajosa, viu? Fazer uma personalidade brasileira, né? Completamente sem noção Não, eu achei Vamos Chamar aquela asa, né? Porque pra mim Na verdade vai ser munição Pra aquele ridículo Que tá falando coisa dela Ah, não sei quem era Quem é essa? Ela não é referência lá, Inês A mulher é sempre belíssima, né? Amigo Exato Ela é isso aí que eu ia falar Você tirou da minha cabeça A mulher é essa Olha a riqueza Meu Deus do céu Ur sä, viu? Não sei se eu Rápido E outra Oh, não sei se eu Já ganhei outro Acho que está Mas É o passado. Olha aquele arrastando, bola aquele, arrasta. E essa cabeça dele, né, amigo? A careca. Só um detalhe. Ines Brasil? Os ataques. Ines Brasil vai Snatch Game. Snatch Game. Vem, ninguém vai entender. É verdade! É ela, o ex-marido do mercado. A Alemanha. Ela arrasou, amigo. Pena que ninguém vai catar nada. É, ninguém vai entender. Só nós. Mas ela deve ter feito pra isso mesmo, né, pra gente. Eu tinha esquecido que a Ines Brasil tinha passado a temporada na Alemanha. Tanto que ela fala dessa Alemanha. E ela fala alemão, ela arrasa. Fala, eu vi um vídeo dela já falando com a Luciana Gimenez. Não, não. Beethoven? Assisti um vídeo, não sei amigo, mas eu vou comentar com vocês só no... Vídeo? Ei, um vídeo. Ah, menina, tá curiosa. Ah, menina. Nossa Senhora, sim. Demone, pra que ela está lá agora? E aí? Aqui... É. É. O que é isso? Eu amo isso. Eu amo isso. E essa risada, você ouviu? É, é, que é rebalocada. Pra forçar. Ah, que peste. Ah, mas nunca vi isso, amigo, no Snapchat Game. Não, nunca vi não. Eu só me lembro de novo. Isso vocês fizeram muito bem. Eu realmente me fico muito com medo. Eu acho que, como república, isso é uma salvação. E nós somos um pouco orgulhosos sobre você. Por isso é um pouco. Gratulado. Mas é um pouco. As casas, que eram legais, você comprava agora emoções. E esse é um momento muito emocionante na minha carreira. Eu não sei mais falar com a minha carreira. Eu estou pensando com a minha carreira. Eu não sei. A Inês, olha, meu amigo, pega na rola. Ela seria verde mesmo. Ela tá arrasando, o Fênix tá fazendo um lugar errado. Eles estão muito criteriosos pra rir também, né? Eu não rir de nada. Tendo outro desafio, né? Que eles não riram nada, aquele improviso, mas no final, você foi incrível, você foi incrível, você arrasou e eu procurei esse arraso, né? Porque ele nem parece. Você só escreve, escreve, escreve. Ah, meu marido. Então, desculpe a sua resposta. Bumsen. 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 A Mi, ela não para. É, ela não para. Ela tá todinha, véi. E o corte bruto da piada. Isso, riam. Não para. Ah! Oi, será que vem aí, amigo? Toma lá, amigo. Se não vier, pelo amor de Deus. Aí a gente vai botar, não sei se chegou na temporada, porque eu vou pro quartel. Os peitos de fora, Eric, já. Eita, mas eles também são sem graça, né, amigo? É que você dá uma risadinha. Vincent Raven. Só porque eles não conhecem. Porque mandou ela cobrir os peitos, sabe? Quando ela vai toda semana com os peitos de fora. Vagabundo. Oi, senhor. Oi. Você tem uma resposta? Sim. Ah, resposta. Tá, 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 tá. Nós temos um match nesta ronda, de Ines Brasil. Nós temos uma pergunta para a Janine. Janine, você está tentando? Ah, bebê. Eu não acredito que ela vai dum bola de novo. Ela vai dublar de novo. Agora vão tirar ela, né? É, vai ter o terceiro. Mas a testa é do bloco 4, né, então? Mas a testa é daí, né? É verdade. Essa aí mal falou, não foi, amigo. Mas não falou, foi. É porque deve ter sido tão ruim. É, para não colocar no bolo, vai faltar só o fio. Oh, é. E tem um pico de graça. Ah. Essa daí só fala, né? Só é metendo o palo na outra. E essa daí, acho que essa aí é a onda. Tá ruim, viu? O da onda, ela tirou isso. Como é que ela, como é que pensou em Night Game e ela pensou em Arnold Schwarzenegger? A Inês Pagan. E a metáfora que já tentou, hein? Engraçado. Sperma. Vixe. É o top 2 da temporada. A Kelly e a Metamorca. E a Pandora. Bom. 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 É o Modo. Modo. Ele também. Modo Morvinato. É uma entrevista, não é? Não sei. Namely... Minha Bela. A Inês. Tudo já deve ter ficado passado. Não acredito Eu adorei a image dela Se fosse no Brasil Ia ser top Sim, ela ia arrasar Vamos desenhar os peitos É pra não ter briga em casa É pra receber o mesmo salário, amigo É Eita Nossa, já já tadinho Olha a moça Oi, o bichinho dela é uma vagina Achei interessante Oi, militando, amigo Pegando Eu gostei, achei criativo É, o jantar está servido O jantar é a buzeta dela É É chana e água E tava bonito o vestido também Gostei Ela arrasou Tava sentindo que ela ia se escorar no corpo Ela é um fondue Mas olha o corpo da bicha, velho Olha o cabrão Combinando Arrasa, mãe, arrasa Tá quente, ó Eles se divertiram, né? Ela é uma... Ela é uma mesa Ela é a mesa do jantar E ela tem a xícara Morto Que mata Tá divertido, né? É, só dela entrar ali já gargalhado Essa é a intenção do Camp, né? Eu acho Fazer aqui Então ela conseguiu o objetivo Que bom Piquenique Gostei E essas salsichas Ela é a toalha do piquenique Ela é a comida Tá bonito Tem um ovinho aqui na orelha Tem um negocinho na cabeça Na cesta Ela arrasou Tá bem bonito esse vestido O que tá lindo mesmo E ela arrasou na maquiagem, viu? Olha que linda Tá linda Eita festa É a feira da verdura É aquele cuscuz lá Que bota tudo Aquele cuscuz paulista Isso Jesus, quanta informação É, tava evoluído o look dela Eu não comeria nada Não, ave maria Parece nada Eu acho Eu acho Não Eu botava no pão Tá, amiga Não dá nem pra saber Que é comida Com um instante Coisa junto Tá muito Parece no larvagem, né? Sem dúvida Eu falei isso Ela escutou não? Qual a voz? Falei Oh my god Ich bin an eye Oh my god Ela é um ovo É, a casca ali, cabrunco Ela é a casca quebrada E o ovo descendo Tá vendo? A gema e a clara Ela arrasou Menina, ela pensou Amigo E ela fez a mesma coisa No cabelo Tem a casca quebrada Tá vendo? Aham Eu adorei Ela arrasou Tá linda Criativíssimo Nossa cintura Não tem, né? Não existe Não tem Quase não tem Véi, olha a silhueta disso Se não tivesse essa lata na cabeça Pra mim isso daí era amora Era uva Era ameixa E agora caviar Caviar? É Nunca vi nem comi É um negocinho É uma bolinha bem pequena É uma latinha desse tamanho Amigo, eu jurava que era uma latinha Agora, também Meu É, putzão, mano Caviar Passado, nunca tinha visto Eu achava que era peixe Caviar Eita, drama do cabrunco Não aceitei E quem é que é a top no lugar dela? Ah, da piquenique Não, ela foi ruim Né? Pô, é a da piquenique que foi ruim A metamorquide que foi boa Oxi, oxi, oxi Vamos botar a Pandora no top, amigo Ah, tô vendo Não acredito A mulher não fez nem rir Passado que a metamorquide não tá aí Gente, que top A Kelly, a Pandora e... Eu não acredito É, com elogia E a Ivone, a Ivone tá top Fun, fun, fun Ninguém ria Eu realmente ri Aham, portanto, né? A risada dele era interna Ah, me poupa e vão se f... Não É, mas a Rana, ela serviu A Rana, ela serviu Ai, dá pra dar um outro best pra ela, né? É, a Rana A Rana, ela serviu Victoria Shakespeare Nossa menina vividória Conhece, passada A gente é assim, não A gente não é contida, não E a gente riu Lachen Und ich Habe eigentlich nur für dich Die Telefonnummer von meiner Psychiaterin Aufgeschrieben Ich schicke sie dir dann Kommen wir nun zu deinem outfit Da Boa Schaaf Fale, mole Servus Servus Es ist für mich immer wieder ein Genuss Dich spielen zu sehen Was ist großartig gemacht Oh, baby Vê, ela merece finalist, amigo O sabor, hein? Com certeza Ela é muito aclamada Parece ser hermana, não sei Oh, baby Vamos dando beijo Pra ela Mas é natural Hier, so Wirklich Du hast gerade die schwierigste challenge Da ganze staffel gekillt Gratulacion, man Oh, man Kommen wir nun zu deinem outfit Ich liebe es wie du mit Stereotypikonisch spielst Weil du genau weiss was das mit dir In deinem Leben auch gemacht hast Und deshalb bist du für mich wirklich Heute einer der besten in diesem Team gewesen Achei que eu escolhi am bar Andar bem Completissima Ela é o vanquete completo Estas amigas Ela é foi top Que bom, né? Você falou que ela era Thor Não Ah, tu tava falando dela Eu pensei que era da Lorelei Interessante Interessante Ah, ela é foi top, né? Am Anfang Ah, tá Ah, tá Ah, tá Who in the hell is Vincent? Wenn ich mir diese Würstel wegdenke Ist es für mich Hort Couture Sim Es ist kleid, ist wunderschön Ich mag es Sie hast eine schöne Ficnic Fasel Ah, so Ich hab die so auch auf jeden Fall eine Lorelei gemacht Ah, ich habe rumgeheult Obwohl ich gut war anscheinend Wir machen weiter mit Lorelei River Es ist die Szacklaut Das hat eine Lorelei, nicht? Beethoven war's top Und der Humor war genauso top Erleux Oh, ich habe richtig Bock an dich hineinzubeißen Oh, du hast ein instructors Erleux Ah, ich habe richtig Bock an dich hineinzubeißen Que a Kennedy e a Carter saíram tacando um reloqueito em todo o negócio do look É isso daí, só que com comida Obrigado Gente, não tem nada demais nesse look Nada demais E eu duvido que se não tivesse escrito caviar nessa cabeça dela Se eles saberiam que Barrado de novo, hein, amigo? É só no meu momento de falar Ô, feche, vocês vão me silenciar Eu tô me sentindo uma drag em Brasileira no chairman Não teve nada no hotel, quer dizer? Foi 50 segundos Cabrinho, passado Então a Victoria Shakespeare vai ficar salva Porque ela recebeu críticas, mas ela recebeu elogios também, não foi? Do look, foi Desgostado do look Ela colocou uma peruca em cima da outra A Victoria E ela trocou a parte de baixo da roupa também Como se fosse dublar Uma calcinha prateada agora Quer ver, Dava Ivone? Não 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 é possível, amigo Não Não é possível Até que enfim Até que enfim não, porque não tenha merecido antes, né? Mas porque não Não lideram Arrasou Arrasou eu acho que as três vão dublar tá vendo? ela tá toda cheia de coisa pra review outra peruca, essa parte do queijo derretido com chocolate também vai tirar, ela tá com outra calcinha a peruca tá bem inchada mesmo ai amigo dava pra salvar a Victoria, viu? é lógico que dava amigo, porque você acha que não chegou a uma conclusão olha a música cabrudo o problema de não terem chegado a uma conclusão é porque teriam que salvar a Victoria não vamos salvar a Victoria, vamos colocar a Victoria no bora velho, que raiva todo dia uma coisa e eu digo mais por mim a Lorelai saia com Deus eita ai a música é tudo eles estão arrasando nas músicas sim, só música nacional olha é a música ou a música alcança olha olha Pulando um corta É do clipe isso Por que no clipe Eita, essa feira o review Ninguém viu E a outra pulando um corta Esse lipicinho que tá igual a essa roupa da Lorelei Caótico Ai, a outra, se sentindo A pose Toda arreganhada É, tá vendo que dora na frente Ela não olhava pro lado Eita, calma Que foi isso? Ela fez o review pulando Passado Vamos voltar pra ver isso Câmera lenta Passado Com audácia Mas já fizeram Amigo Já no Itália Elas foram lá pra cima Menino Ela foi o cão, hein E a outra Tirou a peruca Ficou desesperada Pra chamar a atenção Meu Deus Eu vou colocar Em câmera lenta Porque eu quero ver Como foi que ela tirou essas coisas Foi muito rápido Porque ela se lançou E do nada Já tava lá Toda pelada A Nikita vai vazar então Tirou a peruca Eu nunca pedi pra ser eliminada Não fez não, viu Foi voar Sem nada Deu nome Batalhou Brasileiro Brasileiro Não desiste nunca Meu filho Ela foi muito afrontosa Eu amei Eu adorei Ela arrasou A vitória Com o dedinho cruzado Lá atrás Tava assim, olha Tava torcendo pela irmã É, queria um champéi triplo Não, vou lá Pela minha irmã Vicky Sol Nossa, que escorte grotesco Tá tendo, viu Nesse episódio Pois é Deixando tanto tempo Que não pode deixar Uma ceninha Olha a peruca Da testa Passar com a vitória Shakespeare Viu Dia da peste A altura A essa altura Do campeonato Deve estar Todos não devem ter Medinho contra ele No Olympic Já pensou Ela eliminando Mais uma Ia ser icônico Viu Eita Eita Oxa, mas eles saem Os vindo no negócio E mais Eu ia falar uma coisa É, Guedes Show de talentos De costura Aquele negócio Do Many Challenge Eu acho que é aquele Que teve na França Com aquela Que foi cantar Encontrar Então, será que é o bom? Eu acho que sim Que tem um monte De É Eu ia falar lixo Tchau Agora vou lá Seu bebê Com a fofoca Viu Vou expor aqui Para vocês O que é, gente Tem um Canal, né De duas drag queens Dos Estados Unidos Que eu nem conhecia Ontem Tava pelo Twitter Apareceu Uma publicação E aí Essas meninas Elas fazem Comentário Tipo Review Só que não React Que nem a gente faz Elas comentam O episódio Depois